Olá, o Jornal da Fé Assembleia de hoje é uma edição especial sobre as mudanças do ingresso na universidade. Por isso, o reitor Paulo Burma conversa com a TV Campos para dar mais informações sobre a decisão histórica tomada em reunião extraordinária do CEP, Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, realizada ontem, dia 22 de maio. Entenda como foi o processo que resultou nesta decisão. E qual a opinião da comunidade sobre a mudança? E ainda veja a entrevista do pró-reitor de graduação do FSM, Albertinho Luiz Galina, com esclarecimentos sobre a nova forma de ingresso na universidade. É agora, o Jornal da UFSM. Pois é, desde ontem não há mais concurso vestibular para ingresso aqui na Universidade Federal de Santa Maria. As vagas da graduação serão preenchidas somente pelo SISU, Sistema Unificado e Seleção, e metade dessas vagas estarão reservadas para alunos cotistas. Essas decisões foram tomadas em reunião extraordinária do CEP, Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, na manhã e no início da tarde desta quinta-feira. Na matéria a seguir, veja como foi o processo de decisão. A hora do almoço desta última terça-feira foi marcada por uma movimentação diferente próxima ao restaurante universitário. Um seminário que teve como tema o ingresso ao ensino superior na UFSM. O objetivo foi discutir as três mudanças no ingresso à universidade propostas pela Prograde, pró-reitoria de graduação. O aumento de vagas para cotistas, a mudança da data do vestibular para janeiro e a ampliação do ingresso pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada. A mesa contou com a participação do reitor, Paulo Afonso Burman, do pró-reitor de graduação, Albertinho Luiz Galina, da integrante do DCE, Diretório Central dos Estudantes, Thais Paz, e do membro do coletivo Afronta, Elias de Oliveira. Quanto mais nós tivermos a oportunidade de conversar com a comunidade, entender qual é o entendimento, qual é a compreensão da comunidade em relação às alterações que estão sendo propostas, certamente mais segura e mais consistente vai ser a decisão que o CEP deverá tomar. As decisões hoje, elas têm que ser pautadas com a participação da comunidade. Isso também faz parte da gente lutar por uma universidade popular, por uma universidade democrática, que é algo que a gente não vê aqui dentro da universidade. A integrante do DCE, Pamela Kenney, foi quem pediu vistas ao primeiro processo do CEP, o que resultou na votação que acontecerá nesta quinta-feira e desencadeou a proposta do gabinete da reitoria de realizar as consultas públicas. Nesse sentido, a gente está muito satisfeito porque esse processo principalmente das cotas é uma pauta do momento que a gente tinha há anos e a gente nunca teve esse diálogo com a comunidade. Então, está sendo muito positivo discutir o modelo do ingresso antes de tomar essa decisão que vai afetar a universidade e a sociedade como um todo. Na manhã de quarta-feira, aconteceu a última consulta pública à comunidade, dessa vez na Câmara dos Vereadores. O debate encerrou com uma dúvida no ar. Afinal, quais mudanças estariam para acontecer? As decisões ficaram para a reunião extraordinária que aconteceu ontem, a partir das 9 horas da manhã, na Sala dos Conselhos, à altura do nono andar do prédio da Administração Central. Foi uma quinta-feira histórica na UFSM, marcada por uma decisão que altera completamente a forma de ingresso na universidade. O processo seletivo vestibular foi extinto, dando lugar a 100% de ingresso através do SISU, Sistema de Seleção Unificada. A decisão foi tomada durante o Encontro Extraordinário do CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A reunião contou com 40 conselheiros votantes que fizeram a exposição de suas ideias a respeito dos três pontos em decisão. As pautas a serem decididas eram a inserção do SISU no ingresso à universidade, a ampliação da percentagem de cotas e a mudança da data do vestibular para janeiro. A decisão foi de reservar 50% das vagas para cotistas e estabelecer 100% do ingresso à universidade pelo SISU, abolindo o tradicional vestibular. Essas mudanças já passam a valer para o processo seletivo deste ano. E com a adesão total do FSM ao SISU, não dá para esquecer que termina hoje às 11 horas e 59 minutos da noite o prazo para a inscrição do Enem 2014. Os estudantes interessados em ingressar no ensino superior devem acessar a página do exame e efetuar a inscrição. O pagamento da taxa é de R$ 35,00 e pode ser feito até às 4 horas da tarde da próxima quarta-feira, dia 28. Lembrando que, a partir deste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio é a nova forma de acesso aos cursos superiores da Universidade Federal de Santa Maria. E onde fizemos uma edição extraordinária aqui do nosso jornal, próximo lá das 5 horas da tarde, para esclarecer a comunidade sobre as mudanças no ingresso. Na edição, entrevistamos o pró-reitor da graduação, Albertinho Luiz Galina. Confira como foi a entrevista. Quinta-feira, 22 de maio de 2014. Uma data histórica para o FSM. Em reunião extraordinária realizada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, foi aprovado 100% de ingresso na universidade, pelo SISU, via SISU, pelo Exame Nacional de Ensino Médio. Eu estou aqui com o pró-reitor de graduação, o Albertinho Luiz Galina, para trazer alguns esclarecimentos sobre essa decisão que foi aprovada hoje à tarde. Muito boa tarde, pró-reitor. Qual foi a proposta da Prograde que deu origem a essa decisão? Inicialmente, a Prograde fez uma proposta para o próximo ingresso que constava de três itens. O primeiro item era a alteração da data do vestibular para o mês de janeiro, para os dias 6, 7 e 8. O segundo item era o aproveitamento de 30% das vagas para o SISU e 70% para o vestibular. E o terceiro item era a integralização da Lei nº 12.711, que era a Lei das Cotas. Como é que foi recebida essa proposta pelo SEP? Quando essa proposta foi ao SEP, ela foi analisada pelas duas comissões. A Comissão de Legislação e Normas e a Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão. E essas comissões reunidas, elas fizeram parecer sobre a proposta. E o parecer dessas comissões, ele acabou se diferenciando da proposta original. No parecer, estava contemplado 37,5% da Lei nº 12.711, a Lei das Cotas, e não 50% como tinha ido na proposta da Prograde. Também tinha o parecer, ele constava 100% do ingresso pelo vestibular. E a data ficou mantida para o mês de dezembro. Então, digamos assim, o parecer das duas comissões, ele diferenciou da proposta inicial da Prograde. De onde... Por que optar, na verdade, pelo ingresso via Cisura? Por que aderir, então, 100% ao ingresso via Cisura? Qual a importância disso, por isso daí? Sim. Bom, então, eu queria só recuperar um pouco o que aconteceu durante a semana, que a partir do momento em que essa proposta, ela veio ao SEP, e veio também o parecer das comissões, iniciou-se uma discussão e foi feito um pedido de vistas, por parte de uma conselheira, que é representante do DCE. À medida em que esse pedido de vistas foi feito, o próprio conselho sugeriu ao presidente do conselho, o magnífico reitor, para que fosse organizado um conjunto de discussões ao longo da semana, até quinta-feira, hoje, que foi o dia da decisão sobre esse parecer das comissões. Então, o que ocorreu nessa semana? Ocorreram várias discussões com os estudantes na RU, foi feito no projeto 67 duas reuniões, inclusive uma delas foi com o atual presidente do COGRADE e pró-reitor de graduação da Universidade do Ceará, o professor Custódio Almeida, sobre o SISU, e também a gente fez uma reunião pública na Câmara dos Vereadores, porque é do entendimento da administração central que essa discussão também tem que ser feita com a sociedade e cujo representante hoje é a Câmara dos Vereadores, é o local onde a gente pode dizer que está contemplada a sociedade na forma representativa. Para quem já estava fazendo o processo seriado, como é que vai ser agora, como é que vai ser essa transição? Sim, a gente tem, ainda do vestibular, tem dois anos de processo seriado, que seriam aqueles que vão fazer o terceiro e os que vão fazer o segundo pelo sistema seriado. Então, para esses alunos que já tinham ingressado via o sistema seriado, vai ser preservado o direito de participação no SISU com o que eles estão fazendo no seriado. Então, o que a gente pode antecipar que vai ser elaborada é um cronograma de transição do sistema vestibular para o sistema SISU, contemplando ainda, preservando esse direito dos alunos que estão pelo processo seriado. Então, professor, como é que vai ser o sistema de cotas pela lei? O SISU, assim como o vestibular, eles estão amparados os dois na lei 12.711. Com essa integralização, então vai ficar 50% de cotas para a escola pública, para os cotistas da escola pública, e 50% para os demais candidatos. Desses 50% da escola pública, a gente hoje, a universidade adota a seguinte divisão. Ela tem os alunos que são da escola pública com renda inferior a 1,5 salários mínimos, renda per capita, e acima de 1,5 salários mínimos. Então, para os de 1,5 ou igual, 1,5 abaixo, nós temos os alunos que são PPIs, os candidatos que são PPIs, pretos, pardos, indígenas, e os demais. Para esses, vai ter um percentual, e para os outros também vai ter um percentual. E esses dois percentuais, eles juntos, formam 50%. Bom, dos demais, dos 50%, que são aqueles candidatos que não são da escola pública, desses ainda estão incluídos aí 5% que são para candidatos com deficiência. E ainda nós temos uma outra situação que a nossa universidade adota, que é ter 14 vagas extras para candidatos indígenas. Então, esse percentual todo de cotas, já agora integralizado com a lei, eles vão fazer parte do processo de seleção pelo SISU. Sim. Bom, para os estudantes que iam emprestar o vestibular daquela universidade agora, como é que eles têm que receber essa notícia agora, já que sexta-feira amanhã termina o prazo de inscrição para o Enem? Sim. O que há de diferente para estudantes não é propriamente a inscrição no Enem, porque ela é obrigatória. Inclusive, ela faz parte hoje do processo formativo no Ensino Médio. A novidade é que, ao invés de se inscrever pelo Enem e para o vestibular, eles se inscrevem pelo Enem para o SISU. Então, o que eles não vão ter é uma segunda inscrição que é para o vestibular. Eles vão se inscrever e já depois se inscrever para o Enem. Enem, desculpa, Enem e SISU. Então, o SISU é a forma de ingresso. Vai ter um edital no final do ano, o nosso final do ano, o edital do SISU, onde eles vão se inscrever. Depois a inscrição é online e depois também todo o processo, boa parte do processo de classificação é também online. Então, isso faz parte do processo SISU, que é para atender uma demanda nacional e não só local. Vamos agora para um intervalo e no próximo bloco, veja uma entrevista que gravamos há pouco com o reitor da UFSM. E repercute em todo o Estado a decisão histórica da reunião do CEP de ONU. Por isso, nós vamos conversar agora com o reitor da Universidade, o professor Paulo Burma, para mais esclarecimento sobre as mudanças do ingresso da Universidade Federal de Santa Maria. Professor Paulo Burma, obrigado por ter vindo. Obviamente que quando o senhor assumiu essa universidade, não imaginava que o senhor ia passar um momento histórico como esse. Como é que foi, professor? E também, de quero perguntar, as vantagens que tem a universidade ingressando nesse sistema do SISU do Enem? Acho que esse é um processo natural. A universidade vinha amadurecendo para essa decisão. A gestão apresentou uma proposta mais modesta do que aquela que foi aprovada. Nós propunhamos 30% das vagas do próximo processo seletivo para o SISU. No entanto, o que o Conselho de Decídio e Pesquisa decidiu, numa posição, diria que, corajosa, ousada, foi a adesão total ao SISU. Antes disso, já havíamos discutido no plenário do Conselho, o cumprimento da Lei nº 12.711, que é a lei que reserva vagas para alunos de escola pública e as cotas que envolvem, nesse mesmo contexto, as cotas raciais e aquelas pessoas com deficiência indígenas e todo esse processo. Então, acho que a universidade vem acompanhando o processo de inclusão que consiste numa política de Estado, hoje nós podemos dizer. Deixou de ser uma política de governo para ser uma política de Estado, na medida em que existe uma lei toda que ampara esse processo. Os desafios são grandes, nós já manifestamos isso. A universidade tem que se preparar ainda, além daquilo que ela já tem, para dar conta de toda essa estrutura. E, obviamente, que não vai deixar nenhuma questão em aberto no que tange ao processo seletivo, que consiste no desafio de selecionar com o máximo de qualidade e segurança possível os nossos estudantes no ensino superior. Professor, as universidades que aderiram a essa questão do Enem e do SISU, eles dizem que tem a vantagem porque recebe mais verbas para a questão da assistência estudantil. E também que tem um fenômeno interessante que depois que adotaram isso aí, as vagas são preenchidas com praticamente pessoas, quase 90% da própria região. Isso se confirma mesmo, pelo que o senhor tem observado ou não? Nós queremos deixar claro para a nossa comunidade que o investimento que eventualmente possa vir com decorrência da postura da esta universidade não constitui o plano de fundo. O plano de fundo, como eu disse, é que nós buscamos incessantemente, talvez esse não seja um modelo adequado, o perfeito, o ideal, nós buscamos incessantemente a qualidade no ensino superior e isso começa a partir do acesso. No que tange à questão da regionalização dos nossos estudantes, a universidade já mantém esse caráter regional com uma participação significativa de estudantes de outras regiões do país, também no modelo vestibular. O que se tem com o dado estatístico de todas aquelas universidades que adotaram o SISU como processo seletivo, é que esse caráter regional não se perde. varia entre 85% e 95% dos estudantes que ingressam nestas universidades habitantes da região onde a universidade está localizada ou do estado onde a universidade está localizada. Então, esse é um argumento que a gente tem ouvido muito e é razoável que as pessoas se manifestem com essa preocupação, que não encontram, evidentemente, o respaldo nas informações estatísticas que estão disponíveis para toda a população. Mas, de qualquer forma, eu reporto como uma preocupação bastante razoável. Muito embora a universidade seja uma instituição pública, federativa, os estudantes de todo o país têm acesso em qualquer situação, seja no modelo vestibular tradicional, seja no processo seletivo ou em qualquer outra forma de processo seletivo que venhamos a adotar. É porque existe essa preocupação de muitas pessoas que acham que abre-se o leque e as pessoas do Brasil inteiro agora estão disputando várias universidades. Mas acontece que o Enem tem várias universidades do país. Acho que dificilmente o pessoal vai querer ser da Bahia e precisa do Capo Santa Maria. Não sei, como é que você vê isso? Se tem uma vaga na sua universidade, na Bahia, obviamente, vai preferir, a não ser que o diferencial de qualidade, o interesse do estudante seja muito bem caracterizado na outra instituição, no caso a nossa. Mas a tendência que nós temos observado muito próximo do 100% é de que o estudante se fixe e na sua região você tenha a oportunidade de lá estar. Então, os números não mentem nesse sentido. Há uma questão também que a pessoa se preocupa com a questão do lado econômico, o comércio vai ser prejudicado, os cursinhos, não sei por que seriam prejudicados, mas tem o lado humano, pessoal. A gente que acompanha, por exemplo, o PEIS, a gente sabia que muitos pais não mandavam os filhos para a universidade porque não tinham condições de sustentar em Santa Maria e até o próprio vestibular já era uma dificuldade mandar para Santa Maria devido às despesas que teria. O Enem supera essa questão do lado mais humano, assim, deixar as pessoas fazerem o seu exame, sem essa necessidade, desse gasto para vir em Santa Maria? Primeiro que uma das grandes vantagens do que tem já democratização do acesso ao ensino superior é que a inscrição para o estudante de escola pública no Enem é sem custo. Segundo que a universidade fica bem mais próxima daqueles que não têm essa condição de competir em igualdade de condições com os demais, estudantes que têm o privilégio de ter uma condição socioeconômica mais favorável. E, obviamente, que nem o Enem, nem a política de cotas corrigem totalmente essas diferenças, mas nós temos muito claro que aproximam, estabelecem um padrão de igualdade na disputa e que favorecem, obviamente, as condições de disputa mais justas, as condições mais justas de disputa por uma vaga no acesso ao ensino superior, enquanto nós tivermos a necessidade e tivermos o modelo que coloca o processo seletivo como condição para o acesso ao ensino superior, porque o entendimento que temos é que esse acesso deveria ser livre, nós deveríamos ter tantas vagas no ensino superior quanto a população tivesse interesse em frequentar e cursar, enfim, em se profissionalizar. Esse é um modelo que nós buscamos e essa luta não termina agora, nem tampouco esse modelo de ingresso que a universidade adotou a partir da reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de ontem, ele é um modelo esgotado, que não se discute mais. Se discute sim, essa discussão vai ser permanente. A universidade não está nunca acomodada com as coisas que estão colocadas. Nós tivemos um longo histórico do processo vestibular, cumpriu sua função, tivemos nesse período todo uma participação muito forte, razoável, consistente, segura da nossa Copervis e toda a sua assessoria, toda a sua equipe, que certamente vai continuar desempenhando um papel muito importante. O desafio hoje que se põe para a Copervis é fortalecer a inserção da universidade junto ao ensino básico, principalmente junto ao ensino médio. Significa que a Copervis não perde sua função, nem que seja daqui a dois anos, só vai ter uma função. Absolutamente. A Copervis vai exercer nesse processo um papel fundamental. E temos mais as provas seriadas, a pessoa que tem garantia do pessoal que já começou a fazer. As provas seriadas, nós conversamos agora pela manhã com o Ministério da Educação, diretamente com o ministro, o doutor Henrique Paim, e garantíamos, a partir dessa conversa, daquilo que nós já tivemos ontem como debate no plenário do CEP, de que os alunos que estão inscritos no processo seriado têm a garantia de utilizar os seus escolhas, os seus resultados oferidos até agora na contabilização no processo seletivo SISU. O vestibular dava lucro, gerava recurso ou não? Nunca me preocupei com isso. Porque o recurso, nós não podemos entender um processo seletivo com essa perspectiva. Mas, sabidamente, o que era arrecadado era destinado e investido nas ações pedagógicas da Copervis e no custeio do próprio processo? Bom, o professor Paulo Burma desde o outro assento requisitado pela imprensa, então essa entrevista foi gravada exatamente para deixarmos à vontade, porque, obviamente, toda imprensa hoje quer ouvir a sua participação, quer ver as suas opiniões. Muito obrigado por ter vindo, e certamente essas medidas, com o tempo, serão entendidas pela comunidade, como toda coisa que é novidade, toda coisa impactante causas ter esse tipo de reação. Professor, obrigado por ter vindo. Obrigado. Nós queremos deixar uma mensagem especial aos estudantes candidatos ao processo seletivo 2014 da nossa universidade, que a universidade está tomando todo o cuidado para que esse processo seja o mais justo e o mais equilibrado possível. E, portanto, estamos muito atentos, estaremos acompanhando a cada passo que está sendo dado e que venha a ser dado no sentido de transformar esse processo que está sendo bastante questionado pela mídia e pelos próprios estudantes, com toda razão, diga-se de passagem, que as expectativas e as dúvidas, elas são procedentes à medida em que se trata de um processo novo, mas que a universidade tenha a responsabilidade, sim, de acompanhar todo esse desenrolar até o momento em que o estudante esteja matriculado e daí para frente começa a atuação da universidade no sentido das políticas de permanência do nosso estudante aqui dentro. Então, todo esse cuidado vem sendo monitorado e acompanhado pela universidade e pelo próprio Ministério da Educação. Então, nós queremos deixar aqui a nossa mensagem de tranquilidade a todos os nossos estudantes, aos familiares e a todas as pessoas que diretam e indiretamente trabalham com o processo seletivo da Universidade Federal de Santa Maria. É verdade, professor. O senhor tem razão. Bom, essa foi a participação especial do Marínico e Reitor da Universidade Federal de Santa Maria aqui no nosso novo FSM. Bom, nós voltamos daqui a pouco para mostrar também mais opiniões da comunidade sobre essas alterações e a questão da forma do acesso na universidade. Voltamos daqui a pouquinho. Muito importantes. Meio dia e dez. Estamos de volta aqui com essa edição especial do Jornal do FSM. Olha o fim do vestibular. O ingresso 100%, via SISU e 50% das vagas reservadas para alunos cotistas são alterações que provocaram polêmica na comunidade santamarense e de forma geral. O repórter Felipe Laude saiu pelo campus nesta manhã para saber algumas opiniões. E o vestibular da UFSM foi extinto. Agora, o ingresso na universidade será pelo sistema de seleção unificada, o SISU, e os estudantes vão usar a nota do Enem para concorrer às vagas. A decisão está gerando muita polêmica. Não gostei, porque eu acho que o estilo da prova do Enem não gosto, também acho que ela não valoriza o aluno e também não vai valorizar o que o pessoal estudou até agora, 50 anos tentando para entrar aqui na universidade e também para a cidade. acho que não vai ser muito bom, porque ainda tem a UDES que não aderiu e acho que o pessoal vai começar a não querer fazer esse estilo de prova e vai ser uma universidade também. Isso um pouco é bom porque as pessoas não vão estar se deslocando para outra cidade para fazer vestibular, mas ao mesmo tempo é ruim porque hoje em dia, por exemplo, a pessoa vai ter que para entrar na universidade vai ter que se preparar para um vestibular como se fosse uma área da medicina. Por quê? Porque todo o Brasil vai concorrer, então as notas do Brasil inteiro vão poder as pessoas entrarem diretamente aqui na universidade e esse é o ponto que eu acho que é prejudicial para a universidade. Afinal de contas, a UFSM não está pensando nos estudantes que vêm se preparando para o seu próprio vestibular há tantos anos, que vem levando isso a sério, investindo na sua formação, que desde muito tempo atrás vem investindo em cursinho, em escolas preparadas diretamente para o vestibular e com isso acho que ela está perdendo até sua própria credibilidade com os alunos porque tanta gente se prepara tanto para o vestibular e acredita na UFSM já por o vestibular ser uma coisa séria e agora em menos de quatro meses que tem para as pessoas se prepararem ela simplesmente muda tudo e acredita no Enem. eu acho que é positivo porque a universidade ela é pública e quem tem acesso à universidade pública hoje é só os alunos que estudam em escolas particulares então eu acho que é um ai vai ter que editar isso aí eu acho que é uma vitória é uma conquista para quem estudou a vida inteira numa escola pública e agora vai ter acesso a uma universidade que é pública porque a universidade federal ela é para alunos de quem estudou em escolas particulares e teve a oportunidade de frequentar bons cursinhos né eu acho negativa porque a universidade surgiu para contemplar os alunos da região dessa forma ela vai estar contemplando qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil porque fazendo o Enem pode fazer de qualquer lugar do Brasil não precisa mais ir para Santa Maria fazer o vestibular então achei um pouco exagerado para mim acharia melhor se fosse só o vestibular aqui na universidade de Santa Maria sem o Enem também concordo a opinião do meu colega acho que é negativa mas acho que é interessante também ao mesmo tempo pode ser meio dúvida a minha opinião porque acho que a universidade é pública e tem que contemplar também mas talvez venha a diminuir um pouco a qualidade do ensino porque as vezes quando a gente aumenta a quantidade as possibilidades a qualidade acaba diminuindo um pouco né isso até foi discutido ontem lá no nosso centro que está em eleição então é uma opinião que é muito divergente está gerando muita polêmica e em suma na minha opinião é negativo vai favorecer muitas pessoas esse é o meu ponto de vista não tem que se deslocar nem todo mundo tem dinheiro para se deslocar essa decisão ela pode ser positiva no aspecto do Brasil para aquelas pessoas que estão desfavorecidas em relação a cursar uma faculdade isso é visível ela vai abrir portas para quem não tinha oportunidade agora dizer que essa oportunidade que ela está concebendo as pessoas mais distantes vem a favorecer elas isso é meio irracional porque depende muito das condições da pessoa embora a universidade ofereça recursos para moradia alimentação mas as pessoas precisam mais do que isso elas precisam se investir elas precisam de outros recursos outras coisas para viver existem dois fatores a mudança negativa seria o aumento da concorrência então aqui no Rio Grande do Sul praticamente diminuiria porque a concorrência da federal aqui seria para todo o Brasil essa aí seria uma parte negativa que eu acho do SISU sendo implantado sem ser o vestibular uma parte positiva que seria seria o aumento porque é implantado o SISU e mais cotas daí aumentaria pessoas com menor como vou dizer assim renda aumentaria nesse aspecto seria um lado positivo eu acredito que essa decisão foi muito em cima o pessoal que já está se preparando deve estar achando horrível e com uma certa razão agora sim eu não vejo como a prova do Enem vai ser um um avanço para a universidade eu acredito que uma prova que te vence pelo cansaço não deveria ser o acesso para uma universidade tão grande como a nossa e acredito que em muitos pontos pode até ser positivo mas eu vejo hoje como a totalidade como sendo negativa olha que ingressar no FSM pelo sistema SISU a partir do ano que vem terá a oportunidade de desfrutar de um campus que também é um belo espaço de lazer a equipe TV Campus esteve por aqui no último domingo registrou o movimento de famílias e amigos que usa o local para descansar e também se reunir vejo na matéria da Laís Batiste um grande número de pessoas tem optado pela UFSM como local de lazer chimarrão leituras prática de esportes e tudo isto acontece diariamente o campus da UFSM virou um campus parque o movimento do campus no final de semana também é intenso o local de conhecimento se torna espaço de lazer recreação e entretenimento são famílias e rodas de amigos que vem até a universidade para aproveitar o tempo livre olha primeiro lugar pela natureza aqui né como eu sempre digo vamos falar para pegar um solzinho e por ser maravilhoso é calmo mesmo com bastante gente é calmo as pessoas respeitam não tem muito barulho né tudo cada um respeita o espaço do outro aqui no campus o pessoal também aproveita para fazer um piquenique trazer um lanche Gabriela conta para nós o que tem de bom aqui para nós tem pastel bolo refri mate tu gosta de vir aqui para o campus para passear? gosto a gente vem toda semana praticamente para cá todo domingo porque eu acho que é um ambiente gostoso a gente consegue pegar assim ficar na grama consegue ver o movimento tem cachorro tem criança tem família então acho que é um ambiente que fica agradável pelo menos aqui em Santa Maria não tem muito lugar que a gente possa ir e também acho que é um ambiente tranquilo é seguro a gente se sente tranquilo aqui dentro então acho que é por essa comodidade toda a gente está sempre por aí a universidade tem se preocupado em receber a comunidade da melhor forma começamos inicialmente colocamos banheiros químicos para amenizar um pouco essa carência de infraestrutura estamos também colocando uma quentinha para chimarrão água para chimarrão e paralelo a isso queremos fazer então um projeto para poder recepcionar e dar condições para as pessoas virem aqui se sentirem confortáveis nos finais de semana se o número de pessoas no campus aumenta por conta dos espaços de recriação também os carros acompanham esse crescimento no entanto a possibilidade de um estacionamento em frente ao centro de convenções onde a muita concentração do público já foi descartada a área será trabalhada pensando justamente nas pessoas que frequentam o lugar no final de semana também está em processo de licitação uma ciclovia que deve abranger todo o campus bom, essa matéria aí fica como convite para você prestigiar o campus nesse final de semana ou em qualquer outro dia que bem lhe agradar João LFSM fica por aqui você pode nos assistir também na internet pelo site ufsm.br barra tv e você também pode enviar críticas sugestões ideias e matéria para recebermos aqui no nosso jornal é só mandar um e-mail para tvcampus15 arroba gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 32208624 voltamos na segunda-feira às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite obrigado e até lá e até lá